Fala galera, beleza? Estou aqui debaixo de um pé de jabuticaba Olha só que bonito, só não tem jabuticaba Nesse tempo de chuva daqui um dia ele vai estar carregado O meu assunto aqui hoje é o outro pessoal Vou estar mostrando pra você aqui a pintura de um fogão Quer dizer, o segundo fogão Outro vídeo eu postei pra você pintando, fazendo textura né Cristal, cor vermelho batom Tem um fogão a gás no recinto do restaurante Hoje eu vou estar mostrando pra você aqui A iniciativa de pintura de um outro fogão Um fogão de chapa mesmo Vou estar mostrando aqui ó É esse fogão Esse aí galera, o fogão É um fogão que está bem enferrujado Eu vou estar reformando esse fogão E logo após a reforma Estou postando um vídeo aí pra você ver como ficou esse fogão Mas por enquanto pessoal, é isso aí Preparo desse fogão Já foi lavado, lixado Preparo pra pintar Agora eu vou estar aplicando o fundo Que é um fundo de carro Fundo automotivo Juntamente com uma tinta de alta resistência Pra aguentar a temperatura do fogo É isso aí galera Chega de enrolar Só vamos pro serviço desse fogão Falou E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 E aí